Aqui eu vou estar mostrando as posições do cabo para depois não confundir. Aqui é quatro cabos na bobina, dois em cima e dois embaixo. Então é quatro cabos. Esse da direita, parte de cima, ele vai no segundo de lá para cá. Esse primeiro de cima, lado direito. O de cima, lado esquerdo, ele vai na terceira vela de lá para cá. Uma, duas, terceira vela. Vem de cima. O de baixo, lado direito, que é esse aqui, de baixo, lado direito, ele vai lá na primeira. Olha, lá na primeira. Vou marcar certinho para não perder. Está vendo? Lado direito, lado de baixo. Lado esquerdo, lado de baixo, ele vai aqui na quarta vela. Vai na quarta. Uma, duas, três, quatro. Então o quarto vem aqui, lado de baixo, lado de esquerdo. Agora vai fazer a substituição das velas. Deixa eu mostrar uma aqui. A qualidade da vela. NGK. Tem esses códigos aqui, ó. Em cima, achei engraçado que em cima é tampada. A outra é aberta aqui, ó. Essa aqui, eu tenho... Está vendo a qualidade dela? Olha. Tchau, tchau. 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 Obrigado.